Vou fazer uma pergunta aqui a todos e todas as plantonistas. Na hora que você tem um amigo, um parça, um aliado, o que vale mais? As palavras desse amigo ou as atitudes desse amigo? Tem gente que gosta de fazer analogia com casais. O que vale mais? Quando você tem aí um parceiro ou parceira. Ficar colocando coisinha na rede social, dizendo que tá contigo e tudo mais. E aí quando tá contigo sem as pessoas verem, realmente não tá contigo. Ou a pessoa que não fica postando muita coisa, mas nas atitudes tá lá sempre do seu lado. O que vale mais? Vamos falar aqui de um caso que tá acontecendo aí e que está deixando alguns em pânico. Tem outras que são muito burros pra perceber e que só percebem depois, lá na extrema direita. E quando eles perceberem, a gente vai dar mais risada. Mas vamos dar risada antecipada. Olha só, tivemos aí, neste domingo, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, o ato golpista, fascista, do Bolsonaro e de outros bandidos aí em Copacabana. Diz aí, segundo a polícia, foram 32 mil pessoas apenas lá. Então se a polícia diz 32 mil é porque foi menos. Bem menos. No ato, estavam ali o Bolsonaro e ele convidou... Ele deixa o convite estendido a todos os governadores bolsonaristas. Da última vez, no último ato na Avenida Paulista, oficialmente ali, tinham seis que confirmaram presença. No fim das contas, acabaram indo quatro. Ok. Desses quatro, três resolveram não discursar. São o Zema, o Caiado e o Jorginho Melo, que é de Santa Catarina. No caso, o Ratinho Júnior do Paraná traiu e falou que não ia mais. E mais um outro bolsonarista também traiu e falou que não ia mais. Ok. E o Tarcísio acabou discursando ali pra multidão bolsonarista e fez ali um... Foi praticamente um ato de pré-campanha Tarcísio 2026. Tá. Foi passando o tempo e aconteceu o seguinte. O Tarcísio, nas redes sociais, ele é bem bolsominion. Eu vou mostrar já já aqui um post que ele fala que o Bolsonaro não é apenas o maior líder político do país. O Bolsonaro é um movimento e tudo mais. Aí você fala, nossa, como o Tarcísio tá fechado com o Bolsonaro. Esses caras aí são parça mesmo. Tão assim, juntinhos. Será? Pois bem, o Tarcísio e o Zema, que compareceram ao outro evento, foram convidados, assim como o Ratinho Júnior e outros bolsonaristas, para o evento do Rio de Janeiro. Que pro Bolsonaro era muito mais importante. Por quê? Porque depois do primeiro evento, a situação jurídica do Bolsonaro foi piorando. Ele foi indiciado pela Polícia Federal. Tá na mesa aí da Procuradoria Geral da República oferecer uma denúncia contra ele pelos crimes aí, os crimes aí do cartão de vacinação. Essa denúncia só não foi oferecida contra o Bolsonaro até agora, pro STF analisar. E aí ele vai se tornar do réu e vai acabar preso por isso. Só não foi ainda. Porque a Procuradoria Geral da República tá aí vendo se vai denunciar o Tenente Coronel Cid e a esposa dele ou não. Porque pela delação o Cid e a esposa deveriam ser poupados. Mas tudo indica que o Tenente Coronel Cid vai perder a delação premiada. Então tá aí isso aí. Se não fosse isso, se o Tenente Coronel Cid não tivesse aí vazado aqueles áudios falando mal da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes e não tivesse sido preso, essa denúncia já teria sido feita, ele e a esposa teriam sido poupados desse processo aí. Mas como aconteceu tudo aquilo, tá aí uma... Tá aí internamente na Polícia Federal, na Procuradoria Geral da República, uma análise pra ver o que vai fazer. É isso que tava trazendo só. Mas calma, lá na frente esse atraso aí vai ser irrelevante. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro convidou todo mundo, eu falei aqui esses dias, o Ratinho Júnior nem sequer respondeu. Não foi, ó, não conte mais comigo, Bolsonaro, essa é a mensagem aí que ele mandou sem mandar. Ou seja, a não resposta é uma mensagem clara aí, não conte mais comigo. Enquanto o papai dele, que é o apresentador Ratinho, faz elogios pontuais aqui a colar ao governo Lula. É, ok, e olha que o Ratinho de petista não tem nada de progressista, não tem nada de esquerdista, não tem nada. Inclusive, falei aqui esses dias, cometeu crimes lá, foi transfóbico, depois foi racista no programa dele ao vivo, tá. E aí, quando foi denunciado que foi transfóbico, olha, a vítima dele, que é o Tommy Gretchen, nem sequer falou diretamente o que aconteceu. Aí o Ratinho foi lá e cometeu o crime mais vezes. E falou que era mimimi. Pois bem, é, olha só, o Terce e o Zema foram convidados e o Zema não foi, o Zema não foi. E o Zema disse ali internamente que ele tinha outros compromissos que não dava pra ir. Estranho, porque a manifestação foi marcada aí com duas, quase três semanas de antecedência. Então, deu tempo aí do Zema colocar na agenda dele, ó, domingo, 21 de abril, estarei no Rio de Janeiro, não marque outros eventos aí neste dia. Não, não colocou. E aí marcou outro evento qualquer. Inclusive, fui procurar o que o Zema estava fazendo no domingo, não achei. O evento dele deve ter sido ficar em casa e não apoiar o Bolsonaro. Pois bem, enquanto isso, o Tarciso de Freitas não foi e não deu explicação. O Tarciso de Freitas não foi. Só que o que está apavorando os bolsonaristas não é a não-ida do Tarciso. O Tarciso foi no evento de São Paulo porque ele é o governador de São Paulo e ele discursou. Então ele aproveitou ali que tinha uma multidão bolsominion pra fazer discurso, que se você pensar bem o discurso pra ele, é do interesse dele discursar para os bolsonaristas de São Paulo. Mas discursar por uma meia dúzia no Rio de Janeiro é de interesse do Tarciso? Ele sair do estado dele, ir pro Rio de Janeiro, se atrelar mais ao golpismo, ao nome do Bolsonaro, comprar briga com o STF, comprar briga com um monte de gente, pra falar pra meia dúzia de carioca, sendo que ele é político em São Paulo hoje. Não é nem a zona eleitoral dele lá, o curral eleitoral dele. Eu falo curral mesmo porque é gado, pessoal. Não é nem o curral eleitoral dele, o Rio de Janeiro. O curral eleitoral dele é São Paulo. Ele fala pro gado de São Paulo. Então não. O Tarciso não foi, não deu explicação de por que não ia, postou mensagenzinha que já já eu vou te mostrar na rede social exaltando o Bolsonaro, só que tem um problema. Nessa semana, na semana passada, né, eu falei nessa semana porque é a semana em que teve a manifestação bolsonarista, o Tarciso, ele indicou para procurador-geral de justiça um procurador que é assim com o Alexandre de Moraes. E saiu na imprensa e o Tarciso não negou e ninguém negou que a indicação foi feita após uma conversa do Tarciso com quem? Com o Alexandre de Moraes. Este procurador vai ser o responsável por julgar vários dos processos em que o Bolsonaro está sendo acusado na primeira instância. O que... o STF está formando maioria aí para fazer uma mudança no foro privilegiado de que os atos que têm a ver com o mandato sejam julgados no foro do mandato. Então, atos que o Bolsonaro fez que tenham a ver com a presidência da República ou que ele usou o cargo de presidente para fazer esse ato, esses serão julgados muito provavelmente no Supremo Tribunal Federal, mesmo os que não têm a ver com golpismo. Tem algumas... tem alguma discussão aí sobre as investigações da CPI da Covid. As investigações estão na Procuradoria Geral da República porque envolve muita gente que tem foro privilegiado. Mas a tendência é que quando seja feita... quando essas investigações acabem... Calma, vai demorar um pouco. Mas quando elas acabem daqui a alguns meses, que quem não tenha foro privilegiado tenha seus processos aí dos crimes da Covid enviados para a primeira instância. E aí vários dos processos do Bolsonaro tendem a ser enviados para São Paulo. Por quê? Porque muitos dos crimes têm a ver com São Paulo. Mesmo, ah, mas Tiago Bolsonaro, ele morava em Brasília na época e o Bolsonaro, ele é do Rio de Janeiro. Por que São Paulo? Porque muitos dos crimes têm a ver com o estado de São Paulo. Muitos dos desvios de verba, muitos dos crimes aí da vacinação, etc. E aí o Procurador-Geral de Justiça, indicado pelo Alexandre de Moraes, é quem vai ser o responsável por conduzir essas investigações se elas forem para a primeira instância. O que o bolsonarismo está fazendo hoje na Câmara dos Deputados, aliados com o Arthur Lira, que é um bandidão, é o seguinte. É fazer, olha, vamos fazer aqui um projeto de lei para mudar o foro privilegiado para que todo mundo tenha foro na primeira ou na segunda instância. E aí pouquíssimos teriam foros no Supremo Tribunal Federal. Mudando a lei, esses processos vão para a primeira ou segunda instância. Só que não importa se é a primeira ou segunda. Quem vai ser o responsável por ferrar o Bolsonaro é um procurador indicado pelo Alexandre de Moraes. Para piorar, o Bolsonaro, obviamente, vai tentar uma manobra para levar isso para o Rio de Janeiro, onde o governador é o Cláudio Castro. Só que o Cláudio Castro está para ser caçado e preso. A situação do Cláudio Castro é cada dia mais desesperadora. O Cláudio Castro está tão apavorado que ele foi lá no evento do Rio de Janeiro e ele não quis falar. O Cláudio Castro falou, opa, não vou falar. O Jorginho Melo, de Santa Catarina, também não falou. Aí você fala, caramba, o cara está ali no local onde só tem os eleitores dele. Por que ele não vai falar para os próprios eleitores? Medo. O Cláudio Castro está apavorado desde que teve a operação de busca e apreensão contra aliados dele e contra o irmão dele e acharam na casa do irmão dele uma planilha de propinas. Planilha com propinas pagas aí. O irmão do Cláudio Castro não é político. A propina é paga com dinheiro que o Cláudio Castro roubou. O irmão só ajuda ele ali a administrar as propinas. Então, a chance aí do Bolsonaro ter um problemão no Rio de Janeiro até maior do que em São Paulo é grande, porque o vício do Cláudio Castro, ele é do centrão e ele está se alinhando com a esquerda progressista, com o governo Lula, porque nacionalmente quem tem verbo e tudo é o governo federal e é esquerda. Então, como ele é central, ele está se alinhando com o vício do Cláudio Castro, que é o Tiago Pampolha, está cada vez mais se alinhando aí a um campo que não é o campo miliciano, o campo da extrema-direita. Então, a perspectiva aí do Bolsonaro no Rio de Janeiro é das piores possíveis. A salvação dele seria o quê? Ter um procurador-geral em São Paulo que engavete tudo, que não é o que vai acontecer. Pior, os bolsonaristas aí, muitos são deputados estaduais por São Paulo, tem lá um carteiro reaça, que é um cara que já tentou me prender e tudo mais. Para quem não sabe, esse carteiro reaça entrou com vários processos, processos não, pedidos de investigação contra mim no Ministério Público, falando que eu deveria ser preso por vários e vários e vários crimes. É uma das perseguições aí que eu sofro. Só uma, uma pequena até. A dele aí, é pequena. Mais de dez pedidos aí para me prender. Essa é a pequena, tá? Das perseguições que eu sofro. Mais de dez pedidos de prisão desse carteiro reaçaí. Ele é um dos deputados aí que falam, ó, deputado por São Paulo, que os crimes que ele cometeu eventualmente serão julgados aí na Justiça de São Paulo e investigados pelo procurador indicado pelo Alexandre de Moraes e que o Tarcísio aceitou a indicação. Só que tem vários parlamentares bolsonaristas e vários bolsonaristas graúdos aí envolvidos em diversos crimes que são de São Paulo e que também serão investigados por esse procurador. Então, tá um pânico aí em uma ala do bolsonarismo, que é uma ala que talvez seja um pouquinho menos burra que as outras alas e que já percebeu o seguinte. Olha, o Tarcísio, ele é aquele cara, ele é aquele seu amigo que nas redes sociais ele curte suas postagens, ele faz histórias contigo, ele fica ali te exaltando, mas nas atitudes eu peço aí sua inscrição no canal e saiba, tem gente lá no bolsonarismo que já tá apavorada com isso aí, viu?